Tanto Yossi Ben Yoeser Estreda, como o colega dele, Yossi Ben Yochanan, em Jerusalém, ambos foram chamados, nos nossos livros, pelo nome de Escolot. O que quer dizer Escolot? Escol quer dizer um cacho de uva. E a expressão é que, quando eles saíram do mundo, desapareceram os cachos de uva. Porque a palavra Escol também é a junção de duas palavras. Escol, uma pessoa que tem tudo dentro de si. Uma pessoa que tem toda a sabedoria e uma pessoa que tem todos os atos de bondade. Os dois colegas que lideraram o nosso povo, cada um deles era um Escol, cada um deles era um cacho de uva, uma pessoa preciosa com todo o conhecimento e com todas as Mitzvot da Torá. O que ensinou esse sábio? Que a sua casa seja uma casa aberta para os sábios, para que você conviva com os sábios. Uma das Mitzvot da Torá é que você se ligue com Deus. E como que uma pessoa se liga com Deus? Se ligando com Talmidei Chachamin. Convivendo com os sábios, a gente aprende os caminhos de Hashem. E por isso a primeira coisa que ele fala é que na tua casa seja um local onde os sábios se encontram. E que você se ligue com a poeira do pé dos sábios e que você beba com sede as palavras dele. O que quer dizer isso? As pessoas antigamente não tinham muitas cadeiras. Tinham que sentar no chão e tinham que sentar na poeira. A gente tem que saber que a poeira que está aos pés dos sábios é preciosa. É verdade que às vezes a calça a gente tem que sacudir um pouquinho do pó que estava no chão. Mas o que a alma ganha estando próxima dos sábios e ouvindo as suas palavras é algo muito precioso. E ele falou o seguinte, e beba com sede as suas palavras. Porque quando uma pessoa está com sede, ele valoriza a bebida. Assim também a gente tem que saber valorizar cada um dos ensinamentos dos nossos sábios. Alguns sábios estão enterrados na cidade de Tzfat. E entre eles, Yossi ben Yoezer e Shceda, Yossi ben Yochanan e Shcherushalayim. E tem um outro sábio também chamado Yossi, Yossi ben Meshulam. E todos eles estão no mesmo local, lá em Tzfat. O Rabhaim Vital falava que é uma caverna nas imediações do Kevin de Breiderav Safra. E que tem uma abertura no telhado e que lá tem três fendas. Em cada uma das fendas está um desses sábios. E que tem uma abertura no telhado.